Juventude Então, queridos irmãos, queridos irmãs, esse aqui é o Rodrigo, e ele vai compartilhar com a gente, neste momento, a sua experiência que ele fez lá na Amazônia. Bom dia a todos. Foi uma experiência que foi de grande importância, não só para mim, mas também para todos os outros seminaristas que estavam presentes lá. Foram 40 dias de convivência com o povo. Antes de todo mundo sair, missão, conhecer a população, a realidade deles, a gente teve um período de preparação, de estudo da realidade, estudos bíblicos mesmo. Chegando aquele barco cheio de missionários, cheio de seminaristas e religiosos, a animação que o povo teve na chegada, eles passavam e é isso que a gente sentia, o amor que eles tinham para a gente. Chegou o momento que alguém pode nos interromper, mas o amor de Cristo, nunca mais este amor nos será tirado. Um, dois, três. Amor, amor, eu vim te perguntar, como é que a família sobe com Cristo? Amor, amor, eu vim te perguntar, como é que a família sobe com Cristo? Tocava o coração de quem eu escutava A experiência missionária, ela traz isso. A gente tem que sentir Deus no povo mesmo e ir ao encontro dele. Morar na casa das pessoas, conhecer a realidade de uma comunidade pobre, você sentir Deus na presença do povo é o que mais fortalece. E a experiência missionária, de certa forma, proporcionou isso. E sempre se abrir mais às outras realidades também. Não só se prender a uma realidade local, mas se abrir às outras realidades. Nos consagramos a Deus pelo efeito do nosso batismo, seja para a vida religiosa missionária, que é o caso deles que estão começando hoje a se consagrarem para o serviço missionário religioso. E eles estão dizendo que querem ser a manifestação do Senhor como homens comprometidos com a vida. Para nós, religiosos, votos perpétuos, é o momento da nossa entrega definitiva a Deus. Exatamente, agora eu não me pertenço, eu pertenço a Deus. Eu sou toda de Deus. Aí sim, nasce a missão no meio do povo, nasce a missão nas obras. E é onde a igreja nos pede. A missão da igreja na Amazônia é algo muito importante hoje para nós no Brasil, para a igreja no Brasil e para a igreja em todo o mundo. Há jovens que vão lá, similaristas e outros jovens, que passam uma temporada ali e voltam realmente entusiasmados e com novas, digamos também, com nova inspiração e com novo amor à sua igreja, à sua fé. E nós admiramos muito esses missionários e gostaríamos que também a igreja toda no Brasil continuasse enviando missionários e rezando muito por essa região. Para nós que somos religiosos, isso nos fortalece, isso nos anima mais ainda como missionários. Aquilo que Deus nos chamou. O que é sair da sua realidade, da sua paróquia e fazer uma missão realmente ali, no seu povo, na sua comunidade. E é isso que fortalece ainda mais em ser missionário, em ser missionária, em ser religioso. É poder ir em encontro do povo e sentir esse amor que a gente passa e ser retribuído também por esse amor que é Cristo. É poder ir em encontro do povo e sentir esse amor que a gente passa e ser retribuído também por esse amor que é Cristo. Enxumentou o rosto do mundo Deus te convida, não encanta quem te viva A liberdade afasta tudo Não perde nada na certeza de vencer Não perde nada na certeza de vencer Não perde nada na certeza de vencer A missão da igreja na Amazônia é algo muito importante hoje para nós no Brasil Para a igreja no Brasil e para a igreja em todo o mundo E como a igreja vai ser missionária ali dentro dessa situação? Ela na verdade tem que enfrentar todos os grandes problemas de como levar essa mensagem a essa população e a essa realidade Além disso tem os grandes problemas do desenvolvimento da Amazônia Significa os grandes projetos do governo Os grandes projetos também das empresas particulares Que de alguma forma atropelam o desenvolvimento da Amazônia Sem consultar suficientemente aqueles povos que deveriam ser os sujeitos da sua história Então é de fato uma situação muito complexa A questão da biodiversidade, a questão ecológica Mas sobretudo a questão da própria população que está ali Juventude Juventude em missão Juventude em missão Juventude em missão Não tem como ser comprometido com a vida da Amazônia Se não for doando a sua vida em prol da Amazônia A gente tem que ver a Amazônia não só a floresta A Amazônia e o povo, a biodiversidade, a flora, a fauna A Amazônia é uma coisa só As outras pessoas olham a Amazônia como se fosse uma floresta Esquece que tem um povo rico em cultura Riquíssimo na música, na dança, na arte, em tudo Eu vejo que a juventude hoje na Amazônia Ela tem estado muito presente nas lutas sociais Poderíamos citar a questão das hidrelétricas Que estão previstas para ser construídas na Amazônia Então isso tem feito com que a juventude se comprometa cada vez mais Não somente com a igreja Não somente com o lado religioso Mas com o social Isso também fortalece a juventude A realmente arregaçar Fazer os grupos em busca de querer mais De saber mais De procurar mais Nas discussões Nos seus encontros Se percebe que Há uma certa preocupação Há um certo amadurecimento De que A gente possa Como jovem Buscar meios de discutir Em que a gente Encontre saídas Para que possamos lutar por aquilo que é nosso Na Amazônia O que podemos fazer Para construir a civilização do amor? Para fazer a juventude perceber Que atravessando o rio Tem gente sem médico Atravessando o rio Tem jovens sem escola Jovens sofrendo com as drogas Jovens sofrendo pau Então sentar e perceber essa realidade E agora imaginar É necessário, sem dúvida alguma Se unir Ao teu dispor Vamos lá Ao teu dispor Força Para louvar Para louvar E agradecer O que é de ser Estamos nesse trabalho Há aproximadamente 4 anos Dentro da cadeia Raimundo Vidal Pessoa Que fica próxima ao centro É uma cadeia antiga E é a cadeia pública De lá onde as pessoas saem Para os presídios De segurança máxima Ou já saem em liberdade O nosso trabalho por enquanto é esse Levar essa palavra de Deus A esses nossos irmãos Começamos um processo de evangelização A modo da igreja católica Tendo em vista que dentro da cadeia A pregação protestante é muito grande E com isso tivemos a aceitação interna Dos próprios presos É um trabalho desafiador Que nos motiva cada vez mais A participar desse encontro Que nós o seu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que está adiante Perdoa a nossa dívida Assim como nós Perdoa o nosso servidor Não deixeis da igreja católica Mas livra do mal Pois o melhor poder A honra é a glória Para todos sempre Amém Com esta casa Com lições de vida Aqui no Brasil Eu vejo na Amazônia Uma juventude Sedenta por vida Ela quer uma vida Em que ela possa viver Dignamente Não quer ter que abandonar Todo o seu lar Em busca de ir para uma capital Para estudar Ter que sair do interior Em vista da cidade Só na intenção de mudar de vida Ela quer vida onde ela está Ela quer na sua cultura No seu meio Essencialmente Essa juventude Ela quer vida Essa juventude